Olá pessoal do canal do Sobredoma Hoje aqui vamos ali buscar o blindado e o soberano Tá chovendo aí ó, olha o curral aí Aí, tudo molhado, tá choviscando É o único jeito que tá dando pra mexer com os bezerros agora Debaixo de chuva esquerda, porque não para de chover não Vamos abrir o curral aqui Tá por baixo, escorregando, isso tá louco Aí você vê, puro barro Abre essa porteira aqui Aí como é que tá, só chuva menino Aí ó, você vê, só o barro Não é que tá como aqui né Mas tá aproveitando a chuva esquerda pra mexer Porque não para de chover Agora eu volto aí, trazendo os bezerros Sobredoma, solta, molhando tudo hein Não tem nada não Aí você vê o tempo, como é que tá Represinha lá do outro lado, tem cheio, graças a Deus Hum Aí ó Ai cavalo Aí como é que tá Descido aí ó Mas tem que descer, fazer o que né Bora É escorregando Vai cair lá É galera Não tem tempo pra nós não Não precisa de sol na chuva ou lá na Itarrete Que pinzão aí ó Tá pra riba até meio ó Canar Galera, deu problema É O gado fica nesse pasto aqui ó É Foi Onde eu acho que meu pai deixou o coxete aberto Não, ia arrebentar O gado arrebentaram, aquele coxetinho que tá bem ali Aí o gado passou tudo agora pro vedado Agora eu vou ter que Tô sozinho Meu avô fez cirurgia dos olhos Aí tá só eu aqui na roça Não é minha avó Aí agora eu vou ter que tirar o gado do vedado aqui Os que é de cá Põe aí e volta Galera, separei o gado já Já tá no pasto aí ó O vedado é aquele que fica ali ó Separei assim já Não sei o que você para lá Aí agora é Vamos lá buscar o blindado Deu Deu tudo certo Foi rápido Bora abrir aqui pra eles beber água Ai o cavalo Medir água desse tanto Aí ó Terem aberto as beber água ali Ei, pode vir Esse vai ser o vlog 4 viu galera Era pra ser buscando nos bizer né Mas vai ser buscando os bizer Vlog 4 beleza Pera aí galera Achei estranho aqui Sempre com essa palmada fazendo aqui Eita bro Ai Capim tava bom e o gado querendo acabar com ele Olha lá o gado lá já Olha aí ó pastão Não Vamos agora olhar ver se O gado que era pra Tá aqui tá aqui mesmo Pastão tá alto graças a Deus Até que sim parou de chuva Tá mas a chuva está um pouco O solar tá molhando um pouquinho Ficou só de vezinho Olha aí Olha aí Cavalo que você não passa aqui Blindado lá embaixo Olha lá É um soberano lá ó Tá dizendo que era pra estar lá Mas não foi Não chamei Aquela ali Olha aí Olha aí Ficou um pouco de gado aqui ainda ó Agora eu nem vou passar isso Vou tocar o gado tudo pra baixo agora Olha aí Ei Ei Vai ver o bichinho aí ó Peguei já Olha aí ó Graças a Deus tá engordando de novo aí ó Bichinho Pra quem não sabia tem nove meses e umas duas semanas Olha aí ó Aí ó Bichinho tá bonito graças a Deus Olha aí ó E aí ó É melhor Ele vai estranhar a câmera capaz Ela enjoada Carmoço Ih ó Bezerrinho tá me dando assim Não é verdade Vou botar a rei nele galera E depois daí Nós voltamos beleza Ela já tá riada aí Vou soltar ela aqui agora Vou fazer É Tirar os pulos dela Fazer cansar E montar nele Galera eu tô montando nele com a rei Como eu disse no outro vídeo Até parar de pular entendeu Para que parar de pular eu Eu largo a rei Ai 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 ó Ai ó Ai ó Ai ó Ai ó Aoje Vi ver Ai ó Aqui ó Ai ó Hum! 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 Ai! Hum! 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 Esse vídeo foi grande e vai ser... Eu vou montar ele agora e vai ter a parte 2. Essa vai ser a parte 1 e eu vou soltar a parte 2, entendeu? Aí, quem não for inscrito no canal, se inscreve. Agora, se não é bater no... É... 3 mil inscritos, é o solta a parte 2, beleza? Eu vou soltar o vídeo. Se bater 3 mil inscritos, aí eu pego e solta a parte 2, entendeu? Então, vou mostrar esse vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like e ativa o sino para não perder notificação. Falou! Tchau! 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 Tchau!